No começo eu até achei que seria uma boa furri e o Sanji ia gostar, mas depois de ver o rosto confesso que eu dei uma leve assustada, não que eu goste de furri, Sanji já estava com algumas ideias erradas com a Nami rebaixada. Oooooooooooooooooooooooooooooo... Nande o Bacharov, não tenho nada que eu Smoke, Mas nope mais... Mas, com eu Madem美味icamente..